O Teatro do SESI permaneceu fechado em Pato Branco por quase dois anos. Esse será o primeiro espetáculo realizado pelo SESI Cultura desde que a pandemia começou. O Teatro de Sombras, que vai contar um pouco da história de Santos Dumont, é a retomada das atividades culturais na cidade. A gente está trazendo a companhia Caragos com o ator e manipulador Marcelo Caragos, é um ator premiado, uma companhia premiada já pelo Troféu Graalha Azul, que é um importante prêmio do teatro no Paraná, e ele vai contar um pouquinho da história de Santos Dumont. O nome do espetáculo é Alberto, o menino que queria voar, e é um teatro de sombras feito para toda a família. O Teatro de Sombras será realizado nesta quinta-feira, dia 19, a partir das 7 horas da noite. A entrada é de graça. Maurício explica que os ingressos podem ser retirados no local pouco antes do espetáculo começar. Nosso espaço tem uma lotação, então a gente vai entregando esses ingressos a partir de 30 minutos antes do início do espetáculo por ordem de chegada. Se chegar a lotar o espaço, só as pessoas que chegaram depois não vão poder entrar. Mas assim, geralmente o nosso espaço tem um local para aconchegar bastante gente e ninguém fica de fora. O convite é aberto a toda a comunidade. Você que está assistindo, colaborador da indústria, comunidade de Pato Branco em geral, são super bem-vindos. Esse é um teatro para todo mundo, e eu garanto que a qualidade daquilo que a gente faz é muito bem pensada, muito bem preocupada, procurando artistas reconhecidos do Paraná, da cidade, do país, que possam contribuir com um valor cultural diferenciado para você que está aí em casa assistindo a gente.